Não tem nada, filho. Danete, pergunta boa aqui pra você, ó. Pra acordar agora. Pra acordar, pra dar aquele chacoalhada. 10M, vende loop? 10M. 10M. O que é M no caso, né? É milha, é milha. 10 milhas. 10 Smiles, vende? Não. Você tá falando loop infinito ou loop infinito e loop studio? 10 mil, vende? 10 mil, não é? 10 milhões. Depende. Depende? Quer saber se é com loop infinito ou não? Quer dizer, com o estúdio ou não? Por tudo. É o canal que você tá comprando. Porque você entende, Leonardo, que uma pessoa pode comprar o canal e fazer lá na casa dele, lá no estúdio dele, você entende? É. Será? Magazine Luiza comprou, falou, tem o estúdio aqui, ó. O Kabum, que hoje pertence ao Magazine Luiza, comprou, fala assim, tem o estúdio aqui, ó. Lá em Limeira é o estúdio do Kabum. Se você me der um milhão, vocês nunca mais vão me ver na aqui. Não precisa nem ser 10. É mesmo? Não assumo. Um milhãozinho? Tá o suficiente pra mim. Não preciso mais que isso, não. Vamos perder esse canal, então. Vou embora. Você nunca mais...